Olá, mingão! Aqui é o lugar que eu moro. Chama Bica Novilas. E eu peguei um peixe bom. Peixinho legal. Vou te mostrar. Já guardei. Tá tudo guardado aí, ó. Esse aqui é o nosso lago. Do lado de lá é a piscina. A piscina vai lá. Quadra de tênis. Agora vou te mostrar o peixe que eu peguei aqui. Veja bem. É um peixe mais ou menos razoável. Não é? O famoso baby. Opa! Esse é o famoso baby. Olha o tamanho do bicho. Dá um zoom aqui. Olha aí, ó. Oi! Ô, mingão! É isso aqui que a gente pega aqui, ó. Muito peixe aqui, ó. Beleza. Eu vou soltar, hein? Daqui a pouco eu solto o bichinho. Vamos soltá-lo. Vou jogar na água novamente. Olha aí que beleza de peixe. Olha aí. É? Olha aí, a boca do bicho. Olha lá, ó. Mas eu vou soltar porque é um peixe esportivo. É bom pra comer também. É bom. Mas é um peixe esportivo no qual a gente tem pra preservar. É sim. Você estará logo aqui, você estará logo aqui para fazer parte de tudo isso. Um bom dia, boa noite e até logo mais via Skype. Tchau, tchau, mingão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It's spring of ice coming. Yeah. That'll be nice. Ok. You see how you are when I release this? Right, pay attention to these legs here. Ok. Now, uh, maybe we'll do a little film. I need a film, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.